Agora algumas dicas bem legais para o Speed Racer, que traz a abertura do desenho. A primeira é para carros secretos. No menu principal, escolha Race Start. Em seguida, selecione uma pista qualquer. Agora, na tela de Car Select, aperte e segure os seguintes botões na ordem. R1, R2, L1, L2, Select, Baixo e Triângulo. Segure todos os botões por dois segundos, em seguida, solte-os. Use o direcional para os lados e você vai achar novos carros. Para mudar a hora do dia no game, escolha no menu principal Race Start e em seguida, na tela de Car Select, faça uma das sequências. R1 mais R2 e aperte X para correr de noite. L1 mais L2 e X para correr de manhã. E R1, R2, L1, L2 e X para correr de tarde. As sequências devem ser feitas em cima da pista desejada. Aí está um exemplo. Você vai correr de noite com o NetZilla, o carro de speeding. Agora a dica para novas câmeras. Durante uma corrida, aperte Start para dar um pause no jogo. 3, 2, 1, GO! Em seguida, você faz a sequência. Direita cinco vezes. E depois para a esquerda, também cinco vezes. Saia do pause e mude a câmera. Você verá que tem novas visões de jogo.